Hello gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Bom meus amores, no vídeo de hoje vocês viram uma make verde bem natalina, que eu acho linda É verdade E hoje eu separei os produtinhos, a maioria dos produtinhos da Boca Rosa pra gente falar mais sobre eles Se vale a pena, se não vale, ter reposição deles Nos olhos nós vamos usar a 12 Shades da Mari Saad, que é uma paleta que eu amo, que eu acho linda Então bora lá Eu vou pro gente deixar muito, 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 muito seu like se você tá gostando das makes de finais de ano Já vai se inscrevendo se você é novo, nova por aqui, caiu de paraquedas, não perca a oportunidade E também te cuide você me seguir lá pro Instagram, rouba Gabi, bastante gente com mais notinhas Temos mais conteúdos e agora sim, bora lá pro vídeo Bom, eu acordei faz pouco tempo, meu rosto tá inchadinho E eu só limpei, né, higienizei a minha pele Então eu vou hidratar aqui com vocês com o BT Glow Show da Bruna Tavares Que é um hidratante barra iluminador Esse aqui é na cor Honey, que é um douradinho Vou pegar aqui, ó E como a gente vai usar os produtos da Boca Rosa Eles são mais mattes, né, esse aqui já tem um glomzinho e ele é mais hidratante Então vai ficar bem legal Faço uma quantidade boa Esse produto aqui da Bruna Tavares, as pessoas não falam muito dele, né, gente Antes de eu testar, eu falo, ai que puto sem graça, né, mas gente, ele é muito bom Muito bom Hidrato bem, ó, aqui nos ladinhos, onde normalmente craquela E pra ajudar na hidratação e na fixação, eu vim usando a Blank Ultra Fix da Amanda Pastore Até esses dias, gente, eu tinha a Bruma e a gota, um serum da Boca Rosa, mas acabou estragando Do primeiro lançamento que ela fez, ela falou que ia voltar e nunca mais veio aí, né Deixa a pele absorver Olha como dá pra saber que eu acabei de acordar O meu olho, gente, ó, aqui em cima, tá vendo? Ele tá começando a desinchar Vou vir usando com vocês a base, cobre tudo da Boca Rosa Vou usar a cor 4 Antônia E essa base aqui, gente, eu já recomprei ela Então a gente tem que entender o nosso gosto, o que a gente gosta Ela é uma base, assim, cobre tudo mesmo, rebocão É uma base mais pesada Mas que é uma das bases que mais dura no meu rosto Então, assim, quando eu quero cobertura, uma pele bonita, assim, photoshopada, é essa base E eu acho muito interessante esses produtos que foram lançados há muito tempo Acho que ela foi lançada em 2019 e ainda é uma base maravilhosa Vou dar uma sacudida aqui, ó, tá parecendo mais líquida do que a outra que eu tinha Vou vir aplicando aqui, ó, pra vocês verem o glow que tá a pele Ela já secou, tá? Peguei o pincel MS2 da Marissa Adi e vou vir espalhando Nossa, gente, sim Ela veio mais fluida, assim, nossa A outra era bem espessa, assim, sabe? Essa aqui não tá fluida, fluida, fluida Mas olha como ela espalha bem fácil Ai, gente, que linda E por mais que ela seja uma base que seca na pele Que gruda na pele, que tem esse efeito colentinho Ela fica com leve vício na pele, sabe? Eu amo demais essa base, gente Queria muito que a Boca Rosa não tirasse de linha E agora, assim, pro Natal Que eu gosto de cobertura, né? Eu gosto de tá mais rebocada Essa linha aqui da Boca Rosa é maravilhosa Porque você fica impecável E dura muito Você pode suar que a bicha vai tá aqui E quando a gente passa a mão Como eu falei pra vocês Ela tem aquele efeito colentinho, sabe? Que gruda no rosto Vou vir aplicando o corretivo líquido De máxima cobertura Esse aqui, o meu, é antigo Eu comprei o novo, né? Não sei se ainda eles colocam máxima cobertura É um corretivo que vem 4 gramas É bem pouco produto E eu não acho que ele seja máxima cobertura Ele é uma cobertura média ali Que eu acho que casa muito bem com a base Porque a base já tem muita cobertura Então esse corretivo casa com a base A cor que eu tô usando aqui é a Peônia Mas ela é bem rosada Vou vir aplicando aqui, ó Ai, gente, eu amo Ele é um corretivo, gente Que não acumula, não craquela na pele E essa linha aqui da Boca Rosa, gente É uma das únicas que eu consigo, assim, não passar pó Sim, mesmo com a pele oleosa, gente Tem uma vez que eu fui trabalhar Depois eu fui pro cross sem pó E a base tava intacta Olha que lindo Nossa, gente, com a pele impecável, né? Sim Ele dá uma cobertura média, né? Fica um combo perfeito, realmente, assim E o pó, então... Eu acho que a Boca Rosa poderia deixar esses produtos aqui Que já foram lançados, né? Na linha normal E lançar mais produtos, né? Porque, assim, como que a gente vai sobreviver sem, né, gente? Quem gosta, assim, igual eu gosto Vou fazer o quê? A Boca Rosa tem aqueles trios de iluminador Contorno, blush Tô pensando muito em comprar o contorno e o iluminador Mas eu tenho essas paletinhas aqui, né? Que são das paletas dela, né? Essa daqui, gente Assim, eu tô torcendo pra Boca Rosa lançar, gente Paletas assim Porque pioneira, né? A minha eu uso, assim, bem dificilmente Mas vou usar hoje E tenho essa daqui Que ela lançou com o de usinho, né? Que essa cor aqui Eu acho que ela fez específica pra paleta Que é um tom mais escuro Mas fica bem escuro na minha pele O blush também Ela fez um novo, né? Bom, esse contorno aqui Ele é bem clarinho Então eu vou dar uma chuchadinha Nesse daqui Pra gente misturar um pouco dos tons Os produtos dela, gente Tem muita, muita, muita pigmentação Então tem que tomar um pouco de cuidado Então eu tô misturando os dois tons, ó Ai, gente Eu quero muito comprar os trios dela Porque eu acho que esses realmente não vai ficar na linha O trio de blush Eu não quero não, gente Já tive eles Porque eles têm dois tons mattes, né? Então não quero Olha que coisa mais linda, gente Você tá vendo como vai se esfumando Lindamente Esse tom aqui, gente Da paletinha de contorno Ele é maravilhoso pra fazer o contorno no nariz Porque ele é bem clarinho Então, ó E ele não é muito quente Então eu vou passando aqui no narizinho Aqui também, ó Vou fazendo uma linhazinha mais fininha Pra gente afinar e devolver o contorno E eu amo isso, gente Eu tô suando Mas, ó A base não fica clara E o suor vai saindo por cima da base Glória a Deus, aleluia Vou vim pegando o blushzinho Que tem na paleta de blush dela, né? E, gente É um... É assim É lindo Lindo Eu amo esse blush Eu comprei a paleta dela Por conta desse blush aqui, ó Ai, gente Olha que cintilância linda Ele lembra, né? O orgase da Nars E ele se esfuma muito, muito, muito bem Gente, vocês estão vendo Que, assim A pele tá simplesmente Belíssima Tem um glow muito lindo A pele por baixo tá muito coberta Muito perfeitinha mesmo Pra vocês verem, ó Como não tá acumulando Não tá craquelando E também vou pegar o iluminador Que, assim, gente Esses iluminadores da paleta Oh my God É lindo E vou vim aplicando mais essa partezinha aqui, ó Como o blush já é bem glow e dourado, ó Vou concentrar mais aqui em cima Então já temos o glow do blush aqui Quando a gente faz assim, ó Vem o brow do iluminador, tá vendo? Meus poros estão bem bonitos aqui também E me comenta aí, meu amor Se você vai fazer algum estoque, né? Um reabastecimento Então é o estudo da boca rosa Se você gosta da linha Se você não gosta Vou iluminar o centrinho aqui Que eu amo fazer isso E como o iluminador também tem essa pegada mais dourada, ó Fica uma coisa, uma função perfeita Antes da gente selar Vou vim aplicando um pouquinho mais de bruma Agora eu vou vim aplicando o pozinho da boca rosa Que é na cor mármore 1 E se você ainda não testou esse pó, a gente testa Porque realmente, na minha opinião Ele é o melhor pó Melhor pó, ponto, final Ele tem uma textura super sedosa Aveludada É um pó, gente Incrível Ele não pesa pele Ele tem um sensorial diferente Quando a gente aplica a mão assim, gente Nossa E quando a gente passa Ele não é um pó seco Então a boca rosa foi muito inteligente Quando ela fez todos os produtos Vocês podem ver, ó Que não tá acumulando nem nada Não tá craquelando Então eu vou vim aplicando o pó A pele tá bem sequinha Então eu vou vim aplicando o pó aqui Aqui no nariz, ó Na testinha, assim, por favor Aqui no buço Aqui, ó Aqui também, ó Dando batinhas E é isso, gente Aqui eu não vou aplicar Porque a pele tá bem sequinha E eu conheço Eu sei que não vai transferir Agora eu venho tirando Com um pincel maiorzinho Assim, ó Só que a pele não sugou Com a mão bem larinha, tá? Então nós temos uma pele reboco, né? Muito bem construída Mas nada feio, gente Assim, uma pele belíssima Olha aqui do lado Coisa mais linda, ó Hum, nada craquelado Mais um pouquinho de bruma Meu amor Essa construção dessa pele Não vai sair nunca mais do seu rosto Adoro Preparação de pele feita Lindíssima Agora bora lá fazer um olho verde Com a paleta 12 Shades da Marisade Gente, essa paleta aqui É uma paleta complementar Porque ela tem cores bem usáveis Esse vermelho assusta Mas ele não fica vermelho Tem um verde, gente Que eu amo Esse tom de verde musgo O único tom que eu não gosto muito Dessa paleta É essa sombra aqui, ó O Nicky Eu não acho que ela brilha muito Mas de resto, gente Assim, é uma paleta Que eu recompraria hoje em dia Vai ser um olho bem fácil, tá? Vou vir pegando o verdinho aqui Com o pincel da Seven Colors SC309 E vou vir aplicando aqui, ó Fazendo aquele Vzinho É uma sombra bem pigmentada Tem que tomar um pouco de cuidado Com o verde, né? Pra ele não manchar Mas já vem entrando aqui Um pouquinho só E dando uma esfumadinha No próprio verde, tá? Porque na paleta A gente não tem o tom Pra esfumar o verde Mas com muito amor Calma e paciência, ó Uhum Fazer a mesma coisa Do outro lado, ó Primeiro a gente vem aplicando E dando uma leve Sumadinha nas bordinhas, ó Eu acho tão chique, gente Esse tom de verde E a Marissage Tem paletas pra todos os gostos, né, gente? Então eu acho isso muito legal Ela não fica só no óbvio Agora eu vou pegar um pincel menorzinho Esse aqui é o da Lema G Gama 04 E vou pegar esse tomzinho de marronzinho, ó Pra gente escurecer essa basezinha Mas, gente, não sobe muito com essa sombra Porque a gente quer que o verde predomine, né? Não sei A gente só quer criar como se fosse um verde mais escuro, ó Dando profundidade na bolota do olho Já dá uma marcada, tá vendo? E agora, gente É só vir com os brilhos Esse tomzinho de verde aqui, ó E aplicando, gente Sério, essa cintilante da Marissage É a coisa mais linda Linda, 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 linda Vou pegar um pouco dessa lilãzinha Porque ela tem o fundinho verde Vai dar essa recendida no olho, tá vendo? Eu vou aplicar só aqui, ó Com essa sombra verde, gente Eu não entro aqui, ó Tá vendo? Nessa marcação Por quê? É uma sombra escura Que tem pigmentação verde escura Não é uma sombra clarinha Que vai iluminar Então toma cuidado Agora eu dou uma acendida Com aquele tomzinho lilãzinho, ó Agora a gente volta com o verde Tchu, 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 tchu Pra intensificar ele aqui, ó No finalzinho do olho E a gente volta escurecendo aqui Já fazendo a transição do brilho Com a sombra mate, ó Dando batidinhas Aqui embaixo, gente Eu vou aplicar a sombra verde Aqui dentro, ó Aplica o verde aqui também Fiz a mesma coisa aqui em cima Liga aqui já E escurece esse finalzinho aqui, ó Com o marrom, ó Pra ficar igual em cima E aqui embaixo, ó Eu venho aplicando a sombrinha de cima Pra abrir o olhar E os olhos estão prontos Vou vir com um pincelzinho Com um pouco de corretivo E eu vim, ó Delimitando Aqui, ó Pra ficar bem bonitinho Bom, gente Vocês podem usar o batom Que vocês quiserem Mas eu gosto bastante De usar um batom mais rosado Assim, com verde Gente, esse olho tá muito lindo Pelo amor de Deus Eu tô entre o batom segunda Ou o batom quarta Da boca rosa Eu vou no quarta-feira, tá? É, tá bom E, gente Uma coisa que vale muito a pena Realmente São os batons dela É um batom que não é sexto Ricado É confortável Dura na boca Então, assim Comprem Corrinha ficando aqui, ó Muito lindo Bom, vocês podem aplicar Uma máscara de cílios Mas eu acho que essa make Pede uns cílios postiços, né? Então eu vou aplicar Voltei Gente, que make linda, né? Olha, se você tem uma festa Alguma coisa assim Esse olho chama atenção, meu amor Porque, olha Fica marcante Sexy Ai, gente Eu acho lindo Com uma boca rosê Assim Rosa Eu acho que combina bastante Pra vocês verem também Eu apliquei uns cílios Que acompanham a make Que aqui no início Ele é mais leve Pra gente ver Esse brilho, né? Bonito Que dá sombra E aqui mais pra trás Pro finalzinho Ele é mais cheio Pra acompanhar o escuro Também do olho, gente Então, ó Olha que coisa mais linda, gente Ai, eu amo O que vocês acharam? Vocês usariam? Não usariam? Me comenta aí, tá? Eu já usei essa make É uma make Que tem tudo a ver Com o Natal, né? Então fica a dica aí, gente Espero que vocês gostem Da make É um colorido elegante, gente Eu acho, assim, perfeito Então, tivemos aí Mais uma make Mais um conteúdo E essa make é fácil de fazer, hein, gente? Muito fácil Você pode fazer com qualquer cor Que você queira Mas é isso Então, pro vídeo de hoje, meus amores Vou finalizando ele aqui Vai me comentando aí O que vocês estão achando Qual é a sua make favorita até agora E até o próximo tutorial Tchau!